Música Estou aqui com o Thiago Camilo, já estamos no ar Estamos falando aqui sobre um assunto muito bacana Que é o Thiago Camilo em grandes eventos Que valem milhões O senhor tem ido muito bem ao longo dos últimos anos Graças a Deus Vamos ver se a estrela brilha aqui uma vez No Best of Pay Millions Mas estou super feliz, principalmente de poder jogar esse evento Não é sempre Os últimos anos acabaram coincidindo com corridas Da Stock Car, eu não pude jogar E esse ano deu certo, vamos ver se a gente consegue fazer bonito Bacana, bacana Como que é ganhar três vezes a corrida do milhão, cara? Cara, é muito bom, né? Acho que não tem como descrever Na verdade foram emoções distintas Foram três corridas, cada uma com a sua particularidade Esse ano foi muito emocionante Porque eu tinha sofrido um acidente Quinze dias antes O acidente mais grave da minha carreira Três pilotos envolvidos Até teve um grande risco ali naquele acidente Graças a Deus todo mundo saiu Com as lesões menores possíveis E eu consegui correr quinze dias depois E levei a corrida do milhão Então foi uma história de superação legal Não só minha, mas da equipe também O trabalho todo, o esforço Então foi bacana passar isso para as pessoas E obviamente comemorar também A premiação sempre é muito gratificante Justo, justo Essa temporada do BSOP Você tem alguma aposta para campeão ou não? Está o Igor e o Kayafa, né? Dois caras muito bons, né? Muito bons, acho que cada um O Kayafa, os dois, né? Acho que jogam muito bem a Omaha Também jogam muito bem Holden Acho que vai ser uma disputa muito boa Entre os dois Os dois merecem Correram o circuito aí O ano inteiro Jogando um pôquer de altíssimo nível Acho que o troféu está super bem representado Para não fazer aposta Ficar em cima do muro aí Vou torcer, os dois são meus amigos Eu conheço os dois E é legal ver os dois aí brigando pelo título Justo Desafio das celebridades O ano passado você foi para a mesa final, né? Fui para a mesa final Fui terceiro Agora está na hora da cravada, né? Tomara, né? E eu vou apostar em você Vai apostar? Vou, vou apostar Então, mano Tem só um probleminha Hoje que tem um negocinho depois Mas aí vamos jogar sério Como é que é a história de negocinho depois? Tem uma festa Depois Jorge Matheus no Vila Mix Não dá para passar assim tão fácil Mas eu vou Se for por um bom motivo Para cravar o pacote do PCA Vamos com tudo Vamos jogar para ganhar Vamos tentar ficar grande aí logo no começo Jogar um pouquinho mais agressivo Mais solto Para ver se consegue acumular uma boa quantidade de ficha E aí chegar na mesa final Aí sim jogar para ganhar Justo Mancha aí Fábio Deuzebio Tem alguma pergunta para o Thiago Camilo? Que está em ritmo de festa ou não? Eu tenho, Vitor Me escuta bem? Te escuto, manda lá Perfeitamente Já que você abordou a questão da corrida do milhão Eu queria saber do Thiago o seguinte A preparação dele para a corrida do milhão É diferente da preparação que ele tem Para qualquer outra corrida durante o ano? Olha só O Zebra está perguntando Se a preparação tua para a corrida do milhão É diferente da preparação para outras corridas Normalmente não É uma preparação normal A corrida do milhão é uma corrida mais longa Porém esse ano Foi uma preparação diferenciada Por conta do acidente Eu passei Os 15 dias praticamente Fazendo duas vezes por dia Sessões de fisioterapia Para poder Você não calçava a bota mesmo Exato E essa era a minha maior preocupação Porque entrar no carro Eu ia acabar entrando de qualquer maneira Só que tem a regra da Indumentária do piloto Você tem que colocar a sapatilha para correr E a sapatilha normalmente é muito apertada É uma sapatilha anti-chama Tem uma quantidade de tecidos E obviamente essa era a minha maior preocupação Conseguir calçar a sapatilha para correr Fazer com que meu pé Desinchasse ao ponto De eu poder entrar no carro E conseguir estar tranquilo Como foi o pé esquerdo Não tive tantos problemas Porque eu acelero e freio com o pé direito Eu tenho uma escola da categoria de turismo Que me proporciona isso Pilotos que tem escola de fórmula Acabam usando o pé esquerdo para frear Então isso foi uma vantagem para mim E eu acabei conseguindo correr Assim, se eu te mostrar uma foto Provavelmente você deve ter visto Você acompanha O pessoal também deve ter visto O Fábio, o Mancha Deve ter acompanhado Meu pé ficou muito, muito inchado mesmo Mas eu passei por esse processo todo Uma equipe muito competente por trás E conseguiu fazer um trabalho excepcional Na sexta-feira eu estava calçando a sapatilha E correndo para o braço